Ave Maria, cheia de graça, ilumina este menino que na rua passa. Pai nosso que está no céu, abençoa essa gente, que luta pelo pão de cada dia, pra sobreviver, comer até papel. Bebendo água de mau cheiro, comendo sobra de carne do chão, muitas crianças não sabem nunca comer um pedaço de pão. Gente morrendo de fome, desempregado na fila do bispo, gente morrendo a tiro, enganado, estrupo e roubo no país. Irmão matando irmão, parente, avó, pai e mãe. Armas e droga nas escolas, para onde vai a educação? Família desesperada esperando uma solução. Aonde vamos parar, ó pai, se não dermos as mãos? E buscar a paz, num coração, preto, branco, e que pobre, que situação. Gente morrendo de fome, desempregado na fila do bispo, gente morrendo a tiro, enganado, estrupo e roubo no país. Irmão matando irmão, parente, avó, pai e mãe. Armas e droga nas escolas, para onde vai a educação?